Na terceira vítima de afogamento no município de Uberlândia em quatro dias, a equipe de mergulhadores do 5º Batalhão de Bombeiros resgataram na noite de domingo. 6. O corpo de um jovem de 17 anos que se afogou durante a tarde na cachoeira Bom Jardim, o rapaz que estava se divertindo com os amigos submergiu. Os companheiros estranharam que ele não voltava. O corpo do jovem foi encontrado a aproximadamente 4 metros de profundidade e 10 metros da margem já sem vida, horas depois, já à noite. Na quinta, 3, Marcelo Francisco Ribeiro de 50 anos, natural de Lagoa Formosa. Passava a tarde com amigos na cachoeira do Sucupira-Sucumbiral-Berlândia, quando se distanciou da margem e se afogou. Segundo testemunhas, ele não sabia nadar. Neste sábado, 5, um homem de 27 anos se afogou. A vítima passava o dia com os familiares no local. De acordo com informações dos presentes, o homem nadou até um tablado que estava distante da margem e conseguiu retornar. Na segunda tentativa, ele se afogou. O corpo foi localizado somente no domingo.